Porque neste ano, a Delegacia Especializada de Homicídios, ela percebeu, gente, uma mudança no perfil dos crimes contra a vida aqui em Juiz de Fora, viu? Olha isso. 36% dos assassinatos, eles tiveram como motivação desavenças envolvendo relacionamentos amorosos. Olha só essa situação, porque antes a maioria dos crimes aqui em Juiz de Fora, elas tinham relação direta com a criminalidade e o tráfico de drogas, mas geralmente agora crescendo uma proporção de crimes que acontecem por conta de problemas envolvendo relacionamentos amorosos. E isso é muito grave, gente, porque é um crime que não deveria acontecer. Vamos entender essa história aqui na reportagem. No primeiro trimestre deste ano, o tráfico de drogas deixou de ser a principal causa de homicídios em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Civil, as brigas entre bairros rivais da zona norte da cidade e as desavenças envolvendo relacionamentos amorosos se destacaram. A gente vem fazendo essas análises, onde ficou demonstrado que no primeiro trimestre do ano de 2021, dos 11 homicídios consumados na cidade de Juiz de Fora, 4 estão relacionados à questão de relacionamento amoroso. O que representa um total de 36,5% dos crimes de homicídios consumados na Juiz de Fora relacionados a essa motivação. E você observa que isso destoa dos anos anteriores. Anos anteriores, nós sempre tivemos o tráfico, como sempre o boom relacionado a homicídios consumados de Juiz de Fora, onde a média sempre manteve entre 85% e 90% dos homicídios consumados ligados ao tráfico, seja por disputa de ponto ou por venda, o não pagamento de drogas, ou esse ano está diferente. O primeiro caso de 2021 aconteceu no dia 10 de janeiro. Durante as investigações, ficou comprovado que Marcelo Tadeu de Souza Brito, coronel do Corpo de Bombeiros, matou a esposa e depois tirou a própria vida. O crime aconteceu no apartamento do casal, no Morro da Glória. Já foi relatado no Poder Judiciário, não houve indiciamento justamente pela morte do autor. O casal havia engenido bebida alcoólica durante todo o dia, num clube de Juiz de Fora, retornou para a residência, onde havia uma briga constante do casal. Culminou também uma briga uma vez mais naquele domingo fatídico. Onde o autor efetua e mata a esposa e logo depois retira a sua vida. Um trágico evento que retiraram duas vidas da cidade de Juiz de Fora. Já está relatado em Caminhada à Justiça. No mês seguinte, fevereiro, um homem de 59 anos foi morto a facadas pela companheira, de 23. Depois de cometer o assassinato, ela se apresentou na delegacia. O fato aconteceu no bairro São Bernardo. É um homem vítima de 59 anos, né? A jovem de 23 anos que tinha um relacionamento com esse autor, com essa vítima, acabou por um sentimento, possivelmente porque estaria abusando sexualmente de uma criança, segundo a própria autora, né? Isso é uma alegação dela. Acabou por desferir facadas e que veio a óbito na calçada de sua residência. Autora identificada, veio em sede policial, procedeu à confissão, né? E esse inquérito vai ser relatado agora nos próximos dias, inclusive com pedido de prisão dela. Em março, o policial federal aposentado, Américo Vieira Júnior, também foi assassinado pela esposa. O homem, de 63 anos, era vocalista de uma banda de rock de Juiz de Fora, chamada de Raul Queixas e Mágoas. Ele morreu depois de ser esfaqueado. O casal, um tanto quanto conturbado, oito anos, desde 2013 até 2021, muitas ocorrências, muitos desavenços. Ele, um ex-policial federal, inclusive ele entregou a arma dele a colega com medo de que ele fosse assassinado com a própria arma da instituição. Então, acabou por culminar nesse fatídico domingo também, um outro domingo, né? Aonde acabou por retirar a vida dele. Ela foi devidamente indiciada, duplamente qualificada, homicídio duplamente qualificado, presa preventivamente. O quarto crime ligado a relacionamentos amorosos foi registrado no dia 4 de abril deste ano, no bairro Nova Era. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava na própria festa de aniversário, quando foi morta a tiros. O rapaz tinha acabado de completar 27 anos. O suspeito vai ser indiciado por homicídio duplamente qualificado. Ele responde em liberdade. Também no domingo, aniversário da vítima, a ex-mulher dele havia terminado o relacionamento com ele e passou a namorar um outro jovem, que é o autor. Isso causou um ciúme desenfreado, que ele não aceitava o término do relacionamento, foi tirar satisfação com o autor e já havendo uma rivalidade prévia, justamente como pivô esse relacionamento amoroso, acaba por matar o ex-marido da sua atual namorada. Segundo o delegado, a pandemia pode ter sido a grande motivadora da mudança no perfil dos homicídios consumados no município. Muitos deles aconteceram no domingo, justamente durante a convivência. O que podemos extrair de como um dos pilares de fundamentação após a análise dessas ocorrências e desses inquéritos é que a pandemia pode ter contribuído para isso. A partir do momento em que há um maior contexto de relacionamento entre casal, por causa do isolamento social, as desavenças aumentam e, porventura, acabam acontecendo crimes graves como esses de homicídios. É muito importante ressaltar isso. E aí E aí E aí